O Planeta SPM está de volta com o jornalista Rodrigo Hattie e nesse bloco vamos falar sobre alfabetização midiática, que tem como objetivo trazer uma educação para o conhecimento das mídias e tornar cidadãos mais críticos, tanto para desenvolver ou receber informações. Para contribuir com o debate, conversaremos por Skype com Saula Ramos, do Instituto Palavra Aberta, que é uma entidade que promove a liberdade de expressão e o direito da informação. Saula é graduada em Comunicação Social e tem pós-graduação em Marketing pela ESPM. Atuou na área de atendimento e planejamento em agências de propaganda e atualmente é gerente de projetos do Instituto Palavra Aberta. Olá Saula, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi Caralho, bom dia. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todos vocês. Saula, a minha primeira pergunta vai para você. O Instituto Palavra Aberta promove essa diminuição de fake news, essas informações falsas. Qual é a importância da alfabetização midiática no cenário em que vivemos hoje? O Rodrigo até começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que uma das formas que a gente tem é saber identificar uma notícia, é verificar a fonte, é ver quem escreveu, é buscar a informação. Só que no mundo totalmente pulverizado de informação, com notícias para todos os lados, que às vezes a gente recebe e nem sabe porque recebeu, a gente acredita que o melhor caminho para a gente combater todos esses problemas é aprender a ler a notícia nas plataformas que a gente tem hoje. A gente recebe na palma da mão e vem ali tudo misturado, né? Uma notícia, um comentário, uma opinião, uma foto, um anúncio. Então, a gente acredita que promovendo a educação, a gente combate de forma efetiva as notícias falsas e aí, trazendo um ponto que o Rodrigo até comentou, a legislação, nesse caso, não seria muito eficiente, né? Porque como que a gente vai punir alguém que está produzindo uma notícia que pode ser que nem seja aqui no Brasil? Não dá nem para legislar sobre isso. Então, de fato, a gente acredita que a educação é o melhor caminho para combater esse problema. Certo, muito obrigada. Rodrigo, a minha pergunta agora é para você. Sabemos que a alfabetização midiática é algo isolada no nosso cotidiano ultimamente. O que poderíamos fazer para intensificar a alfabetização midiática no Brasil? Acho que seria até interessante ouvir o que a Saula tem a dizer sobre isso, mas eu acho que não dá para fugir da gente tentar trazer a alfabetização midiática para o terreno das políticas públicas. Ou seja, introduzir esse assunto no currículo das escolas para que ele ganhe escala. Todo mundo vai ter acesso a determinadas habilidades e competências que precisam ser trabalhadas. Estou totalmente de acordo com a Saula, que a gente vive um momento em que as novas tecnologias têm um apagamento dessas fronteiras entre o que é notícia, o que é anúncio, o que é uma recomendação de um amigo, de um parente, enfim. Então, acho que são coisas que precisam ser efetivamente trabalhadas. Agora, para que elas surtam efeito, elas precisam estar dentro da escolarização, precisam se tornar currículo. Saula, minha próxima pergunta é para você. O que o Palavra Aberta promove? Como ele promove essa conscientização de notícias falsas? Para as pessoas se conscientizarem, procurarem esse fenômeno, conscientizar mesmo as pessoas? Bom, a Palavra Aberta é um instituto sem fim para ativos e a gente aqui advoga pela causa das liberdades. A liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, a liberdade individual, a liberdade do cidadão escolher o que é melhor para si. Então, a gente acredita que a gente consome tudo, produtos, serviços e notícias. Então, quando a gente fala em consumo de notícias, esse assunto para a gente é muito caro, porque o Rodrigo até falou da questão da censura, um país livre, um país democrático, é um país que tem uma imprensa totalmente independente. Então, a gente sempre procura fazer ações que promovam essas liberdades. Como que a gente atua com fake news? A gente tem uma agenda de palestras, seminários, a gente faz estudos. Agora mesmo a gente está realizando um estudo com o pessoal da USP, para a gente entender o impacto das notícias falsas nas eleições aqui no Brasil. Então, a gente promove estudos acadêmicos e pesquisas nessa área, para entender de fato qual que é a relevância disso no nosso dia a dia. E só complementando um pouco o que o Rodrigo falou, acho que uma grande vantagem que a gente tem agora é que na BNCC, esse estudo do campo que eles chamam de jornalístico midiático, foi incluso na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, o assunto vai estar nas escolas, para o ensino fundamental 2, que é de quinta ao nono ano, para ensinar as crianças, de fato, a verificar como produzir conteúdos, como receber esses conteúdos, e a gente, de fato, formar cidadãos mais conscientes para o consumo da informação. Certo. Rodrigo, e o que você acha sobre esse currículo de alfabetização nas escolas? De fato, a Saula traz essa novidade que ela é importante mesmo. A BNCC contempla, a BNCC é um norte para os currículos, tanto de estados quanto de municípios, e até mesmo para as escolas particulares. Então, ela contempla essa área. Fundamental, e é importante também que você tenha a formação dos professores, porque não adianta estar ali, escrito no currículo, bonito, que você precisa trabalhar e desenvolver essas habilidades e competências, se os professores não têm a formação específica para isso. Então, acho que tem esse duplo movimento, um primeiro movimento de estados e municípios incluírem também nos seus currículos essa normativa da BNCC, e num segundo momento, e isso é mais complicado, gerar formação em escala suficiente para que você consiga preparar os professores para trabalhar esse tipo de conteúdo. Certo. Saula, o que você acha, como dá para incluir o público mais velho nessa alfabetização midiática? Ah, esse é um grande desafio, porque, eu não sei nos grupos de vocês, nos meus grupos de família, a maior parte das fake news vem das tias, das avós, porque acho que é diferente, né, do público, o nativo digital, quem já nasceu nessa era, quem já nasceu mexendo, e as pessoas que estão sendo incluídas agora, neste momento. Eu acho que um grande primeiro passo somos nós. nós como usuários, nós como interlocutores, nós como família, ajudar nessa orientação, né, olha, tia, eu acho que isso que você divulgou não é muito correto, dá uma pesquisada, porque eu acho que, num primeiro momento, nós temos esse papel como cidadão de ajudar o nosso entorno a consumir informação. E, depois, eu acho que tem um papel da imprensa, que eu acho que está sendo muito bem desenvolvido, a gente tem inúmeras iniciativas e agências de checagem, e é trazer esse assunto para a roda, né, para as pessoas conseguirem conversar sobre isso, e conseguir entender de onde vem a informação. Mas, eu acho que o público ali, eu vou chamar de terceira idade, é o mais desafiador nesse sentido. Certo. Rodrigo, você tem algo para complementar sobre isso? Eu concordo, e acho que, não sei se a Saula vai concordar com isso, mas a melhor forma da gente dar um toque, é sempre em privado, né, então você tem o grupo, não expor a pessoa que eventualmente publicou uma notícia falsa, mas chamar ali no privado mesmo e dizer, olha, vamos dar uma verificada, tem a impressão que isso não está correto, é a dica que eu daria. Certo. Saula, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, e o Rodrigo vai continuar no próximo bloco, vamos para um rápido intervalo, e já voltamos com o Rodrigo Hatt aqui no estúdio, para continuar o papo sobre fake news. Não saia daí!